Se tu ama essa cultura, come ama essa cultura que tá RIPPER! 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 Se tu ama essa cultura, come ama essa cultura que tá RIPPER! 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 UOU! 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 Então vamos lá, você presta atenção Eu tô batalhando com o atual campeão Você pode crer que eu sou remedente Quando eu tomar no cu eu quero ver na tua frente Uma vida muito doido, me sou esquecido Eu deixo você já desmembrado Quando eu não venho e você é campeão Até de casa eu não consigo ser lembrado Então cala a boca que eu tenho mais uma rima Pega a visão que você é um aferente Você mandou tomar no cu quando eu tava longe Eu quero ver quando eu tô na sua frente Porque você sabe que o bagulho é muito doido E eu tenho a minha virtude É muito fácil mandar eu tomar no cu Difícil é você fazer e manter sua atitude Vai tomar no cu UOU! 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 UOU A batalha já não sabe que eu vou vencer Mas eu sou campeão, coisa que você tenta Mas todo mundo sabe, nunca vai acontecer Nunca vai acontecer, porque você sabe que eu rimo na moral A bola que hoje você chega no teu olho Não confunde ela com a bola de cristal Você tá mandando eu, tomando tu Você só rima com seu baixo escalão É que esse ano eu tô na Copa do Mundo Vim em ZN, nunca que de escalão Nunca que de escalão Eu te garanto que quando eu pego bike eu faço merecer o campo Por isso que na base eu desenvolvo Eu sou Rodrigo, porque só com dois minutos eu mudo todo jogo Você falou que tá na Copa do Mundo É muito massa essa rima, mas não se preserva Eu sou o titular, porque eu que tava massa Tu ganha o título sentado na reserva Não é sentado, porque você sabe Nesse momento eu rimo pra caralho No máximo você seria Neymar Jr Quando a batalha o teu livro só cai, cai É desse jeito que o bagulho é muito doido E a minha rima ela é uma beleza Tu é Rodrigo e eu sou Vinicius Jr Nessa batalha eu cometo uma malvadeza Você não comete com a malvadeza Pois o teu pistale nunca vai me conquistar Você não é o Vinicius Jr Você é o Paquetá Porque entrou no rap e não sabe pra que tu tá Só que o teu pistale ele não faz nenhum sentido É por isso que eu sigo e desenvolvo Você falou que é Vinicius, só que eu sou o Benzema Se tu não tem assistência a gente não ganha esse jogo Pega a visão com o bagulho é muito doido E teu verso é do MC Antônio Na Benzema tu tem que se benzemar Porque na tua frente tu estás mano com demônio Ai Vinicius, bagulho é doido Pega a visão que aqui eu tô tranquilão Vai no escuro e vê o que é assombração Porque na tua frente só tá uma assombração Na verdade mano só tá a sombra Pois a rima que tu fez foi minha Ela não foi nova Falou de assombração Meu mano eu vou matar E agora na tua cara sabe eu vou impactar Falou que eu sou Benzema pra eu me benzer mais É por isso que na base eu tenho que proceder Você parece com aquele jogador Ah não, não tem ninguém tão ruim quanto você É Cláudio Se eu fosse técnico Eu seria Lisca De jogador você sei lá o risco Nessa batalha você só é minha isca E o bagulho é muito doido Pega a visão que agora a minha ideia prevalece Eu te assusto e boleda urbano Porque a tua rima ela não acontece Falou que eu sou a isca É tipo um peixe É por isso que eu ganho na repercussão Ele me marca eu dou assistência Recebo com insistência Faço gol de bicicleta com minha construção Mano, você não é tão criativo Por isso que eu sigo confessado e sem caô Pra mim você serve de treinador Só que o jogo não rola Se não tiver estratégia do jogador Jjj Barulho pra batalha É isso tropa Aqui do meu lado direito meu mano Vito Aqui do meu lado Vinicius ZN Certo? Então Quem gostou da rima do Vinicius ZN Fá muito barulho Mas só quem gostou da rima do meu mano Vito Fá muito barulho É isso família Vinicius ZN 1 a 0 Ninja Solta papai Vem Nezmi vem Coloque flora Deixa ele puxar junto comigo Vamo lá vamo Vamo lá vamo Vamo lá vamo Vamo lá vamo Assim vamo Vem 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 Bala clara Contato na cara e o ZL de mil Vem, bote esse cara no giro Ok, bote esse cara no giro Batalha no forte, a dois moços animados até o terror do rumo Vem, bote esse cara no giro Primeiro, wow, 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 wow A moral que não tá gritando pra batalha, eu dei a própria manjo Tô vendo todo mundo calado aí no bagulho Ei, 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 ei Quem tem condição, sem comparação Rima que consigo, não tem competição Até porque teu pistário é saco Rima-se muito, mas foi com a adição Chegasse primeiro aqui no forte Rimando não deu pra entender E agora tem um pernambucano melhor que você Pois tu quando rima, não demonstra a trajetória Sobe uma cerveja que o Vitor quer ir embora Mas não sabe, se eu chegue à base eu proclamo Bebe muito porque sabe, por de mesmo não tem dono Ele reclama de pernambucano, eu considero um amigo Isso você acha ruim porque você só liga pro seu próprio amigo O bagulho é doido, você sabe, leva o clima O de Bambu não tem dono, a piroca tem, é da sua prima É desse jeito que Vitor faz que eu sou sagaz Porque pega a visão que eu rimo demais Diz que eu tomo cerveja, isso tu tem vergonha Fala que tu se vende por de dez uma maconha Mano, encaixa no beat pra poder rimar Tu não paga a minha maconha Põe a visão que eu fumo, você nunca pode julgar É por isso que eu chego meu mano e a rima piloto Os bag que eu acolcho nem metade do teu corpo Pode crer, vai me desenvolver Minha cerveja é você no padrão Então tá querendo julgar por quê? Pega a visão que você não se encontra no beco Eu tomo a minha cerveja e deixo você morrer com o bico seco Eu não morro com o bico seco Porque meu freestyle ele tem atitude Meu rap na mágoa, tu fica na mágoa Minha rima é uma fonte de juventude Quando você rima, você quer atividade E eu sou contundente Porque não é água, é um coágulo Fica pancada, eu deixo na tua mente Eita, pode crer, não sou vacilão Contundente, toma fonte Contundente no chão Que aqui eu deixei Você levou o nocaute Porque vi tudo dentro e arrancou todo o esmalte Os trocadilha é uma merda Tu tá maluco, ele acha que é criativo Mas essa rima toda eu já escutei em Pernambuco Aí ele vem mandar aqui pensando que é ligeiro E a rima de P.E. dobra no dia de janeiro Ele é muito louco É o jogador de tíbia Quando tá perdendo o round Começa a falar de tíbia É quem já não conhece Isso não é diferente Dá-lhe Vinícius a essa expulsão do que é a crente Faz muito barulho Essa batalha É isso, tropa Aqui do meu lado direito O meu mano, o Vitor E aqui do meu lado, o Vinícius a ele, certo? É isso Só quem gostou Derrime desempenho do Vitor Faz muito barulho É isso Quem gostou da estima do ZN Vamos do barulho É isso, tropa Vinícius ZN 2x0 Vinícius ZN pra próxima pauta